A boa tarde com você, e a gente vai me dar um vídeo pela TV Cultura, uma mistura da empresa Brasil de Comunicação TV Brasil. E hoje você vai ver as tendências em decoração natalina, para quem quer surgir das tradicionais bolinhas vermelhas e douradas. Nesta sexta-feira temos três entrevistas. Na primeira você vai saber os detalhes de um curso para dançarinos e coreógrafos. A segunda entrevista vai te dar dicas de como personalizar objetos usando o scrap, Que virou febre mundial E a nossa terceira entrevista é em dose dupla Com eles que sabem tudo de bossa nova Fazem um especial hoje à noite Lucilene Castro e Rinaldo Guzado Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza só Tristece a melancolia Que não cai de mim Não cai de mim não Que sexta-feira especial Obrigada, já já vou conversar com vocês Olha, a gente começa falando de serviço público Na semana mundial de luta contra a AIDS Unidades de saúde do município realizam testes rápidos Para diagnosticar a doença Nesta quinta-feira Cinco unidades da rede municipal de saúde Iniciaram os testes rápidos Para diagnóstico de HIV, AIDS e sífilis Como parte da campanha Alusiva ao dia mundial de luta contra a AIDS Nós estamos oferecendo Teste rápido, demora 20, 25 minutos Para você saber se você tem a AIDS Ou no caso, portador de HIV A AIDS já é a doença instalada Ou sífilis A AIDS, ela tem tratamento Para você não ficar com a AIDS Para você só ter o vírus E a sífilis tem cura Basta você saber a sua sorologia A sua condição sorológica Quem procurou o posto Aproveitou a campanha para fazer o teste Como eu nunca fiz, resolvi fazer Como eu, meu irmão e minha cunhada Que estamos aqui para fazer Tem que fazer as coisas com consciência Amor ao próximo E se valorizar a sua própria saúde O encerramento da campanha No sábado, dia 1º Será marcado por uma mobilização No calçadão da Ponta Negra Onde também serão realizados testes rápidos A programação está prevista Para ocorrer das 5 da tarde Às 8 da noite Das passarelas para decorações natalinas A moda retrô invadiu as lojas De decorações de interiores Tem muita gente apostando nessa novidade Na hora de enfeitar a casa Para celebrar o Natal Se você está pensando em trocar As tradicionais bolinhas vermelhas Douradas da árvore Assista a essa matéria Que traz várias dicas Não existe regra Na hora de deixar a casa bonita Para o Natal O que importa é entrar no clima Mas esse ano A influência das passarelas Deixou os adornos natalinos Com uma aparência mais requintada Chique A combinação vermelho e verde Ganha um leque de cores Para deixar ainda mais bela A noite de Natal A moda candy Com texturas e cores pastéis Que remetem ao doce Também aparece na decoração Esses elementos resgatam A questão emocional São itens que compõem a casa da vovó Ambiente totalmente acolhedor O xadrez já virou a cara de Natal Estilo camponês do Papai Noel O verde vem mais claro Com um toque especial de azul e turquesa Procura esse ano Está muito do azul E o lilás, o roxo É a que mais procura esse ano Do diferente, do tradicional Mas o tradicional ainda continua mais forte O metalizado continua em alta Ouro e nude dão um toque de sofisticação Ao cenário natalino Além da sensação de aconchego Característica da época E eles aparecem nos acessórios das árvores Que também ganhou cara nova A tendência é mais clara É a árvore branca Com nuances claras Champanhe, azul piscina Azul claro O verde piscina E o champanhe Cores suaves O laranja claro Entendeu? São tendências pro ano que vem Pra quem mora em uma casa pequena Que não cabe a famosa árvore de natal Vale abusar dos enfeites Principalmente da guirlanda Peça que anuncia o início da temporada de festas A gente pode trabalhar com guirlanda dentro de casa Que a guirlanda é um elemento que se usa como dando boas-vindas Tem a árvore que a gente pode usar tanto de cabeça pra baixo Ou de uma face só E depois da casa enfeitada É só reunir a família Trocar os presentes E festejar a vida Olha, e tudo isso você pode encontrar na loja Cumbuca Que fica na Avenida Humberto Caldeiraro Filho Antiga Paraíba, número 992 É a Cumbuca responsável em decorar o nosso cenário pro Natal Bom, agora a gente vai falar de dança E com quem entende muito bem do assunto Ele está em Manaus Pra ministrar um curso de composição coreográfica É coordenadora em Curitiba Do Festival Internacional de Dança E nesse fim de semana Professores e coreógrafos da cidade Vão poder aproveitar aí Porque ele quer compartilhar conhecimento Estou aqui com o Otávio Nassu Tudo bom? Tudo bem, meu dia Como é que está? Seja bem-vindo ao programa Dez anos você vir em Manaus, Otávio? Dez anos que eu não apareço em Manaus Dez anos Mas você já conhecia então bem a cidade ou não? Mudou muita coisa, né? Muita coisa O tempo do aeroporto, pro hotel e pra cá Ainda foi pequeno Mas esse final de semana vai dar pra relembrar muita coisa Otávio, vamos falar então sobre esse curso, na verdade Que você vai estar dando aqui pra professores e coreógrafos, né? É hoje das 18h às 22h? Isso E é bom também lembrar que é um curso de composição coreográfica Então ele não é... O tema é composição coreográfica? Isso, não é fechado específico a danças urbanas Pra quem trabalha com jazz Que é a tua especialidade, né? Você é um especialista em danças urbanas Quem trabalha com jazz, balé clássico, dança contemporânea Todos os gêneros de dança são convidados a participar no dia de hoje E o que seriam essas danças urbanas? O hip hop, seria a dança de rua em si? Dança de rua, tudo que você imagina Desde a parte do break, do locking, potting, house, hip hop dance, video dance É uma dança que tem crescido muito no mundo, né? É uma dança muito atual Hoje os jovens gostam dessa coisa dinâmica e uma aplicabilidade Então eu posso começar a fazer uma aula hoje e sair à noite E já começar a dançar um pouco isso numa casa noturna E me sentir muito bem dançando Hoje você mora em Curitiba Curitiba E lá você coordena um festival que tem tradicional, né? Internacional de dança E você também é presidente do júri Olha só que interessante, gente Ele é presidente do júri da competição de dança de rua lá do programa da Xuxa Muita gente te conhece também de lá do programa, né? Foi um projeto bem bom O Fly, que está dirigindo o programa da Xuxa hoje, é um dançarino de danças urbanas E ele há três anos vem apresentando projetos no programa E a Xuxa, que adora essa parte da dança, vem inserindo os quadros Então há três anos existe a competição E cada ano mais competições dentro do ano Então está abrindo um espaço muito bom para as danças urbanas Para o hip hop no Brasil inteiro também Mais gente podendo participar também, né? É, e desmistificando, né? Algumas pessoas que não conhecem já tem um pensamento Que às vezes não é positivo para essa modalidade Então quando eles veem na televisão Eles enxergam uma outra coisa E despertam uma nova vontade de procurar conhecer então Legal, e quem pensa aí que o curso é só teórico, nada a ver, né? Vocês vão ter aulas práticas também? Também Hoje é teórico Porque hoje é para estudar sobre estruturas de grupos de coreografia Ah, tá, hoje é só teoria então Mas amanhã, a partir das 13 horas, na Norte Fitness Vão ter as aulas práticas com vários professores Aí sim, vale muito a pena também estar junto Legal, e quem está realizando, olha só Estúdio de Dança Patrícia Marques E é de Hip Hop Produções e Eventos Inclusive a gente está até aqui com um grupo da Patrícia Marques, né? Sim Eles vão fazer uma demonstração, é isso? Opa, é uma bela demonstração Ah, é? Então eu quero ver Vamos posicionar então? Olha só que legal E quem quiser mais informações também A gente já adianta 3656-8137 E 914-8539 também Telefônica E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Legal, gente, que bacana, ainda tem vaga para quem quer participar. Então, olha só, você viu aí professores e coreógrafos, pessoas que gostam de miradores da dança, ainda tem vaga, Otávio? Algumas poucas vagas. Poucas vagas. Então, você que está assistindo o programa agora, corre, pega o e-mail, pega os telefones de contato e reserve a sua vaga para a gente poder estar brincando de dançar também. Tá certo, olha, eu conversei com o Otávio Nassu e vamos divulgar mais uma vez o telefone, olha, 3656-8137-9114-8539-81, queria pedir para o pessoal da dança se posicionar que eu vou passar esse bloco com vocês, 8138-0118. O Otávio falou que ainda tem vaga, então você aí não pode perder. A gente vai chamar um intervalo bem rapidinho na volta, tem um papo super interessante sobre scrap, se você ainda não sabe o que é exatamente isso, você fica aí, tem várias dicas para você começar a fazer lindas peças hoje em Deus. Um instante só. Um instante só. Transcrição e Legendas por Query